Creadora de Vinhedo propõe abrir CPI para investigar denúncias de superfaturamento em compras de itens da merenda de escolas do município. Tirar carteira de habilitação vai ficar mais caro. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito deve tornar a formação dos condutores mais rigorosa, com simulador de direção e ampliação da carga de aulas. E também, Ponte Preta empata com o Bahia e fica em situação ainda mais complicada no Nacional. Já o Guarani é derrotado e não tem mais chance de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, no Banjo Cidade. Boa noite. Os estudantes que ocupam a reitoria da Unicamp há quatro dias decidiram hoje manter o acampamento no prédio. Eles protestam contra a entrada da polícia militar no campus. Medida anunciada pela universidade depois da morte de um aluno durante uma festa. Portas fechadas, vidros lacrados, reitoria invadida. O recado dos estudantes estava por todos os cantos. Pela manhã, o pouco movimento dava o tom do protesto. A negociação ia ser difícil. Os alunos só saiam do prédio em silêncio e com o rosto coberto. Já do lado de fora, os funcionários da reitoria estavam preocupados. A gente está usando computadores de outras unidades, tentando fazer aquilo que realmente é necessário, aquilo que for urgente. Já são quatro dias de ocupação. Durante esse período, os alunos encontraram que seria uma adega de vinho nas dependências da reitoria. E as fotos foram parar nas redes sociais. O prédio só foi parcialmente desocupado por volta do meio-dia, quando os universitários decidiram fazer uma assembleia para decidir os rumos do protesto. Mas antes houve confusão. Alguns estudantes discutiram com jornalistas e tentaram coibir o trabalho da imprensa. Até um tecido foi colocado para impedir o registro das imagens. Depois de quase meia hora, a assembleia começou. Os estudantes usaram boa parte do tempo para discutir assuntos sobre segurança, greve e até regulamento interno da universidade. Mas o movimento não estava totalmente alinhado. Houve divergência entre os próprios manifestantes. A posição que o DCE coloca aí é uma posição que, francamente, eu não considero democrática. Tem muita demagogia. Consenso mesmo só sobre a entrada da polícia militar na Unicamp. Ela não é um aparelho de segurança do Estado. Então, a polícia militar hoje, ela não está aqui para nos proteger, mas sim para nos reprimir. A assembleia só terminou depois de três horas de discussão. Os estudantes decidiram manter o prédio da reitoria ocupado. A justiça já expediu o mandato de reintegração de posse desde a semana passada. Segundo a própria universidade, a intenção é a saída pacífica dos universitários. Mas os estudantes só devem deixar a reitoria depois que todas as reivindicações forem atendidas. A ocupação vai continuar até pelo menos amanhã ou depois dessa reunião de negociação com o reitor. Quanto à depredação do prédio da reitoria, os alunos garantiram que vão arcar com as despesas de consertos e limpeza do local. A Unicamp afirmou mais uma vez que está aberta ao diálogo na expectativa de que a desocupação do prédio ocorra de maneira pacífica. A universidade declarou também que mantém a negociação com o movimento estudantil no sentido de produzir um plano de segurança e vivência. E que a decisão sobre a presença ou não da Polícia Militar no campus deverá ser subordinada às conclusões do projeto. Todos os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais poderão fazer um cursinho pré-vestibular online de graça. A novidade foi anunciada hoje pelo governador Geraldo Alckmin. Cada um dos 520 mil estudantes aptos a participar do programa deve entrar no site educação.sp.gov.br barra evesp e se cadastrar. Com uma senha, será possível ter acesso às matérias e participar de esse molados. No próximo bloco, a repercussão nas ruas do orçamento destinado à Câmara de Campinas para o ano que vem. O valor chega a ser maior do que o previsto para pastas como segurança e habitação.